Ó, isso é surpresa pra mim. Olha aí, isso é um suportioli com quem você teve o prazer de trabalhar no Paranormais do SBT, certo? Ele é meu príncipe. Você fala com ele ainda. Amo, de paixão. Ele tem cara de ser gente boa mesmo. Olha, até, será que eu vou conseguir falar dele? Ah, ele é minha paixão. Ele é minha paixão. Sou muito grata. Muito, muito grata mesmo. Epa, Lelê. Não, fica sossegada. A gente sempre tem. O Celso é a minha paixão. Ele me tratou que nem uma rainha. Você precisa ver a humildade, carinho, dedicação, tudo. Ele é a minha paixão. Ele me compor e... O Vandinha foi ele que me batizou. Porque é Vanda Lopes só, né? Vanda Lopes. Ele, ai, mas nossa, você é muito pequenininha. Então, eu vou te registrar de Vandinha. Mas vamos lá. Vamos fazer o que ele quer fazer. Não, mas pode contar também. Interessante saber. Não, se não, eu vou ficar aqui a noite inteira falando dele. Porque eu sou apaixonada por ele. Sou muito grata. Muito, muito, muito grata. Era aí, B, meu príncipe. Que agora eles me pegaram aqui de surpresa. O Celso, ele entra agora, nesse mês de outubro de 2021, numa fase de complemento e de muita vitória. Aonde a tendência para esse mês de outubro é de resgatar os próprios caminhos e de trazer de volta as bênçãos e as grandes realizações. Esses três últimos anos, anos de clarezas, méritos e de algumas iniciativas, porém praticadas e concretizadas agora a partir de novembro. Nesses três últimos anos, tudo que plantou entra numa concretização muito favorável a partir de novembro. Aonde o mês de novembro de 2021 lhe traz pontos favoráveis. Esses últimos anos que foram 2015, 16 e 17, anos super negativado. Anos de perseguições, algumas tristezas e vários questionamentos. Principalmente regências de inveja e de muito olho gordo. A tendência agora de novembro desse ano de 2021, aos próximos anos, é de vibrar a tua vida, de agregar os teus passos e de mergulhar diante de coisas novas. Projetos novos, parcerias, é o que mais começa a entrar na tua vida, de novembro agora a maio do ano que vem. Mesmo novembro sendo um mês muito positivo, procure tomar muito, mas muito cuidado mesmo, com armadilhas, intrigas e algumas fofocas. Por mais que tenha também cargas negativas dentro desse mês, é um mês 70% de energias boas. Aonde cabe apenas manter suas orações para se livrar dos inimigos e de algumas cargas negativas que infelizmente virá em novembro. Por mais que venha essas cargas negativas, traz muita perseguição, fofoca, inveja, mas também, de outro lado, ele está numa vibração muito grande que vem nessa lua de novembro. Então, a lua de novembro, para ele, é a lua onde ele começa a se concretizar, colocar caminhos bons diante dos projetos financeiros e profissionais. O ano de 2022, para ele, que já começa agora, já vai estar começando a partir de novembro de 2021, traz de novembro a novembro, riquezas, projetos e muito dinheiro envolvido. De outro lado, o destaque e o reconhecimento. Um item que ele tem que tomar muito cuidado é com a família. Procurar agora, de setembro até dezembro, se dedicar mais ao casamento, se dedicar mais à família, principalmente ao casamento, que hoje traz uma sensibilidade muito grande diante da pessoa que está ao teu lado, aonde ela requer colo, carinho e atenção. Então, em termos de casamento, ele vai ter que ficar aí um pouco atento para não entrar nesse desequilíbrio. Sabia que uma coisa que me marcou muito foi quando você contou lá no primeiro programa, na primeira conversa que a gente teve, o que aconteceu na final do programa, né? E você conta o cuidado que ele teve, né? Muito. De te apoiar ali, de insistir, mesmo que não fosse o momento. Ele foi maravilhoso. Isso ficou muito marcado positivamente, assim. Eu sou eterna, nossa, eu sou muito assim, eu sou muito grata às pessoas. É que nem eu falo, Humberto, hoje você pode me fazer dez itens ali, dez itens. Eu jamais vou esquecer, eu jamais vou lembrar do negativo. Eu carrego muito a gratidão, então eu sou muito grata, eu tenho isso dentro de mim muito forte. E ele, eu jamais vou esquecer. As pessoas falam, ah, os paranormais já acabou tantos anos, você continua falando dele? Gente, não é o falar, é o agradecer a cada dia mais, porque ele foi a grande virada na minha vida. É porque a gente vê em muitos programas por aí, que às vezes o apresentador é aquela figura intocável. Não. Que ele não quer nem ter contato. Imagina. Muito pelo contrário, né? Ele senta com você, se tiver comendo chão, ele senta, come, ele brinca, ele se diverte. Numa humildade, que nem mesmo nos paranormais, quanto lugar que a gente tinha, que não tinha nem lugar pra sentar. Ele ficava assim, junto com a gente, numa humildade imensa. E atenção extrema pra todos, iguais ali. E você fala que foi o grande momento de virada pra você, porque ali aumentou de verdade o número de pessoas que foram se consultar com você? Sim. Que nem eu falo, eu sou muito grata, que desde o segundo dia, quando eu comecei a atender, já começou com um, depois foi, sempre tem montante de pessoas. Eu não sei como eu atraio. As pessoas falam, bom dia, você é tão desorganizada. Mas não é que eu, eu não sei, eu não consigo. Por mais que eu coloque a agenda no lugar, quando você olha, a casa já tá cheia, aquele monte de gente. Eu sempre atraí muita gente em volta, né? Então, eu já tinha um público bom, que era da Vila Madalena. Depois dos paranormais, meu Deus, expandiu. Mas expandiu mesmo. Foi um sucesso total. E dá pra ver no programa que ele é teu fã mesmo. E inclusive aqui, eu vou falar uma coisa que eu acho que ele não vai gostar, mas eu acho que ele tava torcendo pra você. Tchau, 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 tchau.